E aí tudo beleza João Pedro na área e hoje galera eu vou fazer esse vídeo mostrando o game Reden Evil 4. Bom provavelmente esse game fez parte da minha infância e não só da minha infância como da sua e de muitas outras pessoas também. Se você é claro é fã de jogos assim de bom nível como se pode dizer assim. Nessa versão o jogo está em HD e com as texturas melhores galera. Esse jogo está bem mais pesado como pode se dizer assim e também com gráfico bem melhorado em comparação ao Resident Evil 4 para Playstation 2 e para computador também. Bom galera o jogo está muito bonito também. O jogo é muito bom esse jogo Resident Evil tem uma história muito boa e eu vou estar passando aqui para vocês um pouco do jogo nesse primeiro vídeo e subsequentemente eu vou fazer um detonado. Olha aí eu já tenho um dentro daquela casa aí. Eu vou fazer um detonado galera do jogo completo do Resident Evil 4. Bom vocês vêm aqui por trás tem uma caixa aqui que eu quero pegar ela depois. Ficou mal feita aquela parte de trás ali. Não tem nada aqui. Não sei porque eu matei as pombas, os corvos quer dizer. Aqui vai ter uma cutscene. Eu vou cortar a cutscene. Vou cortar a cutscene. Isso é uma das coisas que eu uso galera para economizar bala. Lembrando que eu comecei a jogar agora. Se eu cortar aqui a transmissão. Ele não é um zumbi. Tava escrito ali que ele não é um zumbi. Bom galera faz muito tempo que eu não jogo Resident Evil 4. Olha pra isso. Parece que eles mataram muitas pessoas ultimamente. Que isso? Eu espero que não seja essa. Meu pai acabou de chegar de serviço. Tá fazendo uma graça lá fora. Aqui tem uma pegue. Pegue bala de pistola. Vamos lá. Eu estou jogando o jogo no modo normal. Eu não virei no normal para liberar o modo profissional. Então é isso ai galera. 3 caras aqui. Opa acho que tem uma árvore atrás de mim. 1 bloodá... Oooo cara... Você estava me tirando né. Faz tempo que eu me jogo Resident Evil, mas eu ainda lembro como é que faz o strategy, rapaz. '' Olha rapaz, eu По! Eu já sentia que i ia levar o dano aqui agora em. Bom, esses caras não são zumbis. Eles são de seres humanos. Por isso que eles não se recomornam. Uma das coisas legais aqui É que nessa parte do cu e do São humanos mesmo Aqui ó, você pegar Vou pegar as balas de pistola Aqui você pode chegar Oh, isso é uma caixa Dá pra ver que eu posso quebrar ela, né Pra quem aqui já jogou Provavelmente, né Você já viu vários outros vídeos de Luiz E do 4 também E lembrando galera, aqui no canal Eu vou pedir assim pra vocês Eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal Se inscrevam no canal, eu tenho vários outros vídeos Faço esse canal com o meu amigo Luiz ou Souza, é isso aí Lembrando que eu também já tenho Começado a fazer um detonado De Resident Evil 6 Na campanha do Chris E vou fazer esse detonado aqui Com o Leon Deixa eu ajudar o cãozinho aqui Que ele tá preso aqui É isso aí garoto Fica bem Olha o pulo que cachorro deu Nem parece que tá com a perna machucada Bom, tá falando que eu tenho que ir por aqui, né Deixa eu ficar de olho no chão Vamos ver ali Tem uma track aí Deixa eu passar aqui Olha lá, tem um babacão aí Deixa eu passar aqui no meio de novo Pra me pegar e me cair na track, né Deixa eu olhar o retardado mental ali Vindo na minha direção Passa por aqui Passa por aqui Passa por aqui Isso Pô, mano Isso é chato Só falta ele explodir o bang E o bang não pegar em mim Olha lá Ele era babacão Ele podia... Ué, será que ele sumiu? Ah não Ele droppou Gold aqui You got mil pratas Você acaba de adquirir mil pratas Bom, galera Vocês podem perceber Deu uma boa melhorada no gráfico do jogo Parece que tá com um certo grão na imagem Que ele... Meu pai abriu uma cervejinha aí Hoje a gente promete O que eu tava falando, galera Tem aquele grão na imagem O que esse grão na imagem significa? Opa, tem um Struta lá Nossa, os caras não gostam de mulher, hein Olha o que que o Struta fizeram ali Não joga, não joga não, não joga não Isso, seja bobão Jogam o Struta lá E você, cara Isso aqui é o que, hein Nossa, mas tá muito fácil Os caras morrem com duas patadas Eu sei porque eles não são zumbis, galera Lembrando isso aí Eles são humanos, ó Por enquanto Daqui a pouco Que vai chegar os zumbis Deixa eu pegar aqui Que eu ia deixar uns zumbis aqui Não mesmo O que é isso aqui? É uma pata de... É uma perda de uma coisa, não sei lá Aqui ele fala assim, ó Parece que aqui eles têm uma discriminação contra o sexo Tenho que encontrar a Ashley logo Rápido, mais rápido possível Como a gente sabe, demora um pouquinho, né Pra achar a Ashley E ela tá bem escondida, né Na parte seguinte que vai vir Vai vir bastante zumbis Eu não vou conseguir ver a Aida ou não Se eu for a Aster A Aster Aster Eu não vou conseguir ver a Aida ou não Eu não vou conseguir ver a Aida ou não Eu já tentei matar esses caras Mas eu já vi que eles transportam ali Então, não consta, né Subiu Aqui tem um trutinho Que vai levar uma facadinha E vai morrer Que vai levar uma facada na boca e morre, ó A gente vai pagar um babão Já se ajoelhou aqui na frente Que viadão Vou gravar bala de pistola Aqui não tem nada Na primeira vez que eu joguei no Resident Evil 4 E chegou na parte que tem aquela mulher lá Que me ficava com um garfão na cara dela Eu me assustei também Um puto assusto Nunca tinha visto Eu tinha zerado o jogo já umas oito vezes E nunca tinha visto aquilo Por incrível que pareça Vou cortar aqui a transmissão Porque eu já li tudo Já vistei tudo Não quero saber de manual Eu sei jogar bastante bem isso aqui Bom, dá pra ver a galera aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que é E vou dar uma corridinha aqui Em slow motion Na direção da Da janela Parece que tem um negócio ali Não, não tava Tinha uma Não, dá pra ver aqui Ó, tem um zoom bom Esse bando Ó, ele é meio que pá De uma galinha ali, ó Rapaz Sim Não, nunca ouvi essa mina falar isso, hein, rapaz Ó, tem um zoom dezesseis vezes, ó Quem que é que fica cantando isso? Ah, porém Pô, achei que alguém tinha me visto ali Deixa eu ver por aqui Pra ver se não tem ninguém ali Pô, a câmera tá bugando aqui Sim Tem uma mulher, tem uma goleola na frente Por aqui dá pra eu passar de boa Pô, cabrón Uma erva Vou dar uma combinada nessas ervas aqui, galera Pô, onde é que eu gastei esse estirã? Foi nos corvos, tá certo Será que eu consigo entrar ali sem ser notado? Isso é bem difícil, hein Porque a galera tá ali Lembrando que... Bom, galera Eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou me arriscar Eu não tenho certeza de conseguir fazer o que eu vou tentar Mas que é o seguinte Como vocês sabem Ou se vocês já jogaram Resident Evil 4 Tem um cara da motosserra que entra ali na casa Ele dá dez mil reais pra você Ele dá um rubim, se eu não me engano O que que eu vou tentar fazer? Se eu for direto no portão Eu vou achar outro cara de motosserra Ou seja, eu vou ganhar Mais dez mil reais Então eu vou tentar fazer isso Pra ganhar mais uma grana extra Vamos ver, já eliminei um aqui Só que lembrando que lá eu pegava escopeta Porque eu não tenho escopeta, né Vamos ver se eu acho daqui Acho que no normal tem, será? Tenho, olha aqui Foda que tem uns outros zumbis chatos aqui, mano Tem que matar eles Vamos ver se tá vendo o cara de lá Vai demorar Eu achei que ia pegar, hein? É Agora tem que roubar os truta Pô, caralho Ele vai tirar com tudo, hein? Eu acho que ele é sacana Ó o babaca aqui, ó E antes que ele vem Parece que ele até me morder Pô, errei todos os tiros, cara Nossa, tá no camarão Que bagulho, mano Droga Que chifre Nossa Eu enganei aqui com os botão Nunca tinha sido pego aqui nesse troço Agora eu vou meter um chute Na sua cara, mano Eita Peguei Esse aqui é o Leon, hein? Nem parece o Leon O cara dá um chute Leva cinco caras com chute, ó Esse é o famoso Leon Scott Kennedy, galera Parece que eu arranquei a cabeça De mais um aqui Aí, eu acho que eu consegui Os dez mil reais aqui de gole Dez mil pratas, né? No jogo, ó A bala é prata Isso aqui, maluco Deixa os caras se aproximarem Pra eu dar um chutão Arranquei a cabeça de um Levei a moeda Isso Vamos ver mais gente, galera Eu quero mais nego pra Pra ser morto Aqui, peguei um roguinho Bom, deixa ele ver Que eu vou lá pegar o outro cara E pegar uma escopetinha Que tá aqui em cima Pra depois Usarpar os itens Pra minha maletinha pequena Que cabe tudo Leon deve Levar essa Essa maleta Dentro do estômago, né? Só pode Deixa eu cortar aqui Aqui de cima É uma barulheira que os caras fazem aqui dentro Que, olha, eu vou falar pra vocês, viu? Esse jogo, galera Lembrando, né? Eu não falei isso ainda Mas eu vou falar agora O Game Word 4 E foi o game com a maior nota De jogos Resident Evil da Capcom Nesta versão Para Game 2 Quando foi lançado Para Game 2 Foi sim O melhor jogo O jogo com a maior nota Pelo público De um ano incrível O jogo também Eu realmente Também pensei Que o jogo é muito bom Eu gostei bastante Se eu chegar aqui Senão os malucos vão descer aqui Olha o truco da motosserra lá Eu vou pular aqui logo E vou entrar nessa casa aqui Eu vou entrar nessa casa Eu vou vir aqui Vou empurrar esse treco aqui Porque aí vai ter um truco De motosserra ali E se eu já preparar minhas balas Na hora que o cara entrar Eu já penso O retimento Se eu não me engano Eu tenho uma granada Olha, eu tenho duas Eu vou jogar essa granada ali Na hora que o cara abrir Melhor deixar pra pegar os ícones depois Eu não vou me sujeitar A morrer aqui Demorando demais Ele chegou Tá demorando muito Eu vou pegar uns ícones aqui Vou ficar numa certa distância Pra granada não pegar nenhum A morrer aqui Eu quebr ü Eu vou pegar Eu fiquei셨� tí Devo ia ser picadinho Pera bebe Devo ia matar Devo ia matar Devo erraba Devo erraba Devo erraba Devo erraba Foi só uma Devo erraba Devo erraba Devo erraba Devo eu Burke No um stalin Mas. Ele não roubo Devo erraba Devo erraba Devo erraba Eu tô ficando bomboso opio Joguei uma granada, parece que levou todo mundo aqui pro limbo Se não me engano o cara da motosserro ainda tá vivo Olha ele ali ó, vou jogar outra granada aqui Já equipar a escopeta Caso ele não caia com a motosserro Caiu Vou dar umas patadas aqui na cabeça dele Ele deu três patadas Vai dar um tiro de escopeta na cara dele Vou equipar minha bat pistola aqui Pegar uma granada aqui, pegar um zíper, mais zíper, mais zíper Olha aqui ó, opa, olé Aqui os caras botaram fogo nos policiais Nossa, o cara acertou o bagulho com o cabo, não é? Besta, velho Vamos ver aqui o mesmo imbecil do seu otário Devia tá dando uma coisa, vou usar uma ervinha aqui A erva do mal É você que vai fazer ele só Vou matar o cara aqui que é o mais perigoso, né? Já era, morreu, ele vai me dar um rubizinho aqui Não, 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 não Vou levar os dois à voadora Voadora O chutinho, ó, bem Dez milhares em balas de ouro Vale mais do que dinheiro Que piada sem graça Na verdade isso não foi uma piada Não, 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 não Você é chato, hein mulher, ó Rancou a cabeça dela É uma bala de chata Aí, tocou o sino, né? Pra não ter tanto trabalho assim com eles Me escrevo uma transmissão Vou cortar a transmissão Tô, pô, desacostumado com esses comandos ainda Tô revendo toda hora Bom, eu sou eu aqui, pegar algum item Deve ter algum item aqui Tem uma cama aqui Toda banhada de sangue Beleza, beleza Não quero ver, né? Aí eu acho que ia ter a foto do Sérgio Mas não tem Os caras são tudo babaúvos do Sérgio Pena que eu vou dar um tiro de Ruffet Launcher No meio da face Pra cá tem uma erva amarela Que é dito aí pra vocês Não vou passar muito perto da vaca Senão ela dá uma chifrada sem bruxo em mim Aqui tem uma erva da boa E aqui tem outra erva da boa Lembrando, galera Eu particularmente pretendo ver... Eu pretendo não Eu acho melhor vender as ervas do que... Olha aqui o policelzinho, ó Oh meu Deus O que eles fizeram? Ele foi o cara que veio comigo Mas isso que tá escrito aí Eu vou subir ali pra pegar uma Spiral Não me lembro quando começam as cobras Minha primeira vez também, galera Que eu peguei a cobra Eu me assustei E olha que eu não sou fácil de assustar Literalmente Ali tem uma chaveira Vou subir aqui a escadinha Ficou alguma coisa aqui dentro? Eu acho que não Porque dá pra pegar o quadro do Cellular, né? Que droga Dá pra subir aqui pra gente pegar uma Spiral Vamos ver Pelo que eu me lembro Não dá pra pegar mais nada pra lá Vou furar as mãos do linho aqui E agora vamos passar pra segunda parte Bom, galera Eu pretendo fazer assim, o quê? Um capítulo cada vez Olha aqui, ó O símbolo da Ah, os caras falaram que eu tava aqui, ó Eu não sabia disso não É o símbolo da Da mundial Igreja mundial do reino do Cellular Olha lá minha mãe falando Acabei de dar minha avó Opa, aqui eu já li Acho que já deu por aqui, né? Vamos abrir uma porta gigante Bom, galera Aqui Ali fala do Ali tá escrito, ó Naquela coisa ali que tá se mexendo Embora no game normal não se mexia Ela tá falando desses megalões Ou seja, se você pegar todos os megalões Você ganha uma arma aqui Qual arma que é? Punisher Na minha opinião É a melhor pistola do jogo Não tem Boca para red9 e blackpair não A Punisher Ela vara Aqueles Pô, mas hoje meus pais faz barulho, né? Só pra jogar Vamos fechar a janela Pera só um pouquinho aí Na minha opinião Na minha opinião, galera A Punisher é a melhor arma Por quê? Porque ela vara o seu inimigo E é certo que também tá atrás dele Possibilitando Porra, deixa eu fechar a janela aqui Retornando ao que eu tava falando, galera A Punisher é a melhor na minha opinião Por quê? Ela possibilita você fazer o quê? Nossa, tanto ovo assim Vou meter um tiro nele Porque eu não tô com muita paciência agora Ela possibilita você fazer o quê? Você pegar e atirar Naqueles caras que vêm na bunda Essa coisa tá só bunda, cara Ela possibilita Você atirar Nos caras que vêm de escudo Aqueles escudos de madeira E varar eles de primeira E acertar eles Até mesmo Os caras que estão atrás, galera Isso é muito bom Se você conseguir acertar Uma facada no teu Bom, aqui Aqui, se eu não me engano Vai ter bala de pistola Não, tem outra espalha E os gás Não, tem outra espada Aqui tem mais Mil, duzentas pratas Subi aqui Aqui trabalhando Fica aqui o dia inteiro Você pode ficar aqui até amanhã Bom, eu acho que ele ia Chutar mais Na face, na face, na face Na face, nas pernas, nas cortas Voa sem no chão Eles chamam aqueles Eles vendem o server Já morrem Morrem de novo Morrem de novo, não Morrem uma única vez, não Porque é assim Os... Ai, filho da mãe Eu achei que ia acertar, cara Você não... Nossa, velho Você não jogou o bagulho Na parede, cara Volta Poxa, eu achei que ia acertar, cara Esses são os unbis mais bestas Que eu acho que eles vão escutar Os mais bobos, otários, babacos Eu acho isso Olha aí, galera Não sei se pra cá tem algum item Daqui a pouco eu vou ali Não sei se alguém não consegue pular aqui Tem item, tem sim, ó Deixa eu ver se ali embaixo Não tem nenhuma trap Trap são as armadinhas, entendeu? Eu acho que eu fiz um clássico Ah, não Total hidrato Aqui tem um bolinhozinho também Um milhozinho das pratas Aqui tem uma... A porta que eu só abro com a Ashley Ah... Vamos ver aqui o que eu sou um medalhão E o branco tem que ter que ter medalhão Mas eu já tava esquecido Dois medalhão de 15 O que é aquele S? Se for lá Máquina de escrever Bom, acho que eu já tenho um outro vídeo Será que dá pra pular aqui? Isso Não, nossa Tem um ponto um monte ali Olha, tem um zongozinho Olha, que sonho Eu achei que esse monofoto ia pegar A pôr do... Vai levar tiro na cara Só pra onde? Eu achei que esse babaca ia pegar... Eu achei que ele ia pegar Um machadinho Olha, galera Olha, olha o gráfico dessa água aqui Olha Pra ler E dou 4 Tá muito bom Eu não me lembro Se aqui tiro... Ah, não Aqui tem um tesouro sim Não basta muito pra gastar Porque eu não quero... Pô, será que eu tenho que pegar o... Esse negócio aqui por isso? Pra eles aparecerem? Às vezes eu não vou ver não Se vocês aparecerem no mapa agora Ah, agora eles aparecem no mapa como supermissão Bom, galera, eu imagino que vocês apertarem ali Porque senão ele fica sujo E aqui ele vale 10 mil Se não, ele só ia valer mil E aqui eu tiquei pra vocês Bom, deixa eu dar um tiro naquela galinha Talvez ela morra um pouco Ou a mira aqui tá Tá jogando bastante Foda-se essa galinha Vambora Por isso aqui deve ter um nido Uma vaca Uma coal Aqui tem uma... Aqui tem um bagulho Mais 900 pratas Ah... Vou direto agora Ali vai ter uma pedra Uma dica, galera Pra quem joga no joystick também Que eu acho que o R2-4 Não tem como jogar sem ser o joystick Jogando aplicado como o R2-5-26 Nossa, a minha é um gola rápido pra caramba É o seguinte, galera Quando os caras jogam uma pedra O que vocês fazem? Você vai ter que apertar... Agora não sei o que é Ah, o 5, pô Já apertou o botão errado Bom, vocês... Vai aparecer assim nos comandos Que vai ter que apertar R1 e R2 Ao mesmo tempo Mas vocês já devem encontrar Aí, ó Errei Porque eram os botões de baixo Que eu tinha que apertar Não valeu então essa morte, galera O que você... É assim, uma dica é assim Igual apareceu ali Um do lado do outro Quando for pra apertar O A e o X Ou o X ao quadrado Do controle do Playstation 3 Ele vai aparecer um do lado do outro Meio que um Em um diagonal Agora, quando é o MP, MP ou R1 Ele vai aparecer de lado Tipo um do lado do outro Igual vocês viram da primeira vez, ó Pô, de novo, cara Tá ficando chato já É o milho e atira Que tem que apertar, não é? Nossa, que merda Eu não acredito Isso é o milho e atira Tá certo Esse aqui atira Os dois botões do mesmo lado Eu ia ficar morrendo aqui Até amanhã Se eu não tivesse percebido isso Mas e agora Só pra esse cara tirar uma onda também Vai ser o X do quadrado Ou o A O X As coisas que eu prefiro Olha lá, parei! Totei todos os botões aqui Desvio da pomba da pedra Olha, os gráficos são muito legais Até apareceu umas Umas coisinhas caindo aqui Os babacão lá Eu vou dar um tiro Eu não sei se o babaco Porque se não cai aqui embaixo Se eu bosta Vou só tirar uma perna dele Se ele cai Fica pegando o tempo Esse Lair do meu Aqui tem Duas Spinal Se eu tirar Nela e lá cai Se bem que Uma bala Ela vale dois mil Dois mil pratas Deixa eu carregar Atirar aqui de novo Bom, os gráficos Desse turno Não tá muito bom Mas tá legalzinho também Tá melhor Os gráficos original O jogo está em foda ali Olha o caboclo da bomba Para Para Para, para, para Se da polícia Vou atirar naquela bomba ali Só de suas Só de suas E aí Eu matei os dois Já se não me engano Vai explodir as minhas bombas Aí o cara já fez o favor Explodir essa bomba aqui Eu vou matar esse aranha Se não me engano Ela dera o que eu matei Pô, o cara está tentando jogar Quantas granadas aqui Tem um aranha ali Não Não Pelo menos ele morreu, né É só ter atirado ali Bom, vou Ah, não tenho nenhuma Vou comer uma Uma Eu vou H.A.L H.A.L Eu vou por ali H.A.L Bom, dá para subir aqui Vou ver se atira na bomba Oh, foi depois da parede O Leon é moça também Não, só pode É uns livros aqui Tudo meio De lado, né Que isso Check Ah, é um armário De velhos livros Tive a impressão Tinha Como que eu ia dar outra coisa A Ada Vem por aqui E dá um check Aqui E olha o Leon E o O Leon e o Dois Sarah Sendo arrastados por aqui Caraca Que é o Subchef Subchef não É um check Do Do Pulego Aqui não tem nenhuma Trap Eu não salvei nenhuma vez Vou salvar com o meu Cabal Chapter O Capítulo Aqui tem mais um item Esse jogo Tem bastante itens, galera Sempre você É pra procurar Olha aqui Um grão Bastante grão Na imagem, ó Só refletir Olha que interessante Eu não me lembro disso No outro Livro não Pro Olha lá Uma dica, galera Sempre que o Leon der Essa olhadinha Que ele deu agora Não sei se quando entrar Ele vai olhar de novo Não, ele olhou Ele dá uma olhadinha E pá Onde que tinha Um zumbi Tipo, se ele desse Uma olhadinha Pra esquerda Bem rápida agora É que tinha Um zumbi Ou uma trap Na Na sala Uma trap Assim No chão Eu acho que não seria Tanto assim Mas Mais pra zumbis Fica a dica aí também Bom, eu não sei Aqui eu acho que deve ter Algum item Não Vamos resgatar o Lei seu aqui O Lei se ele transporta Pro lado assim Rapidão Bom, vamos cortar aqui Que vocês já sabem O que vai acontecer Eu acho Bom, eu hate Hate Foi uma porcaria Vou salvar aqui Primeiro eu sei Pra vocês verem Que eu não tava mentindo Eu não tava jogando Em breve Demorei quase 30 minutos Pra passar o primeiro capítulo O que que é isso? Morro de novo Eu morri duas vezes Na porcaria da fé Lá Vamos dar a eles Um pouco do nosso poder Próximo Você vai se tornar Não poderá resistir Esta Não pode ser Que você não sabe Esse símbolo No peito É da Região Regiãozinho Tira uma seita Aquele que eu Agora Bora Boa garoto Já quebrou o pescoço Do truto ali O cara saiu correndo Bom, voltando do jogo Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui O próximo vídeo eu vou lançar Daqui uns 3 dias Eu vou soltar esse Vou esperar dar umas 50 visualizações Que é uma coisa assim Que vai até demorar um pouco Pra lançar O próximo vídeo De Regen Evil 4 Conseguindo o capítulo Por aqui Estrangeiro Estranho Ou Turista Turista não Esqueci a palavra Que fala aquela palavra Será que? Olha ali ó Tem uma marca da Olha ali Tem umas balas de pique Da Liffle Ammo Então é isso galera Se vocês gostaram do meu vídeo Clica no botão de gostei Pra ajudar na divulgação Pra vocês não ter noção De quanto que isso ajuda a gente Adicione os vídeos Meus favoritos E também Compartilha nas redes sociais Pra vocês não ter ideia Do quanto vocês ajudam com isso No próximo vídeo Eu vou mostrar Eu fazendo as compras Comprando as armas E fazendo tudo do melhor jeito possível Aqui no YouTube Pra mostrar pra vocês É isso então galera Fiquem convivendo Até o próximo vídeo aqui No canal do Hydroplayers Tchau 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 Tchau